Pra que tentar fugir pra longe de mim? Pra que tentar seguir em outra direção? Pra que deletar meu nome e da sua agenda? Se não consegue me tirar do seu coração Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri e ainda sofro Toda vez que ouço o seu nome é amor Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que eu sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chave Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que eu sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chave Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Não, não vou mentir Não, não vou mentir Eu sei que ainda sofre o amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou, assim como eu chorei Sofri e ainda sofro, toda vez que ouço O seu nome, amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que eu sinto, não dá pra pedir Por isso eu te peço, toma de uma chave Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que eu sinto, não dá pra pedir Por isso eu te peço, toma de uma chave Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Ja-la-la-la-la Ja-la-la-la-la Valeu, Chiqui Chiqui, Rafael!